Minha diretoria, por mais que eu tenha esquecido, em virtude das últimas horas, hoje tem Copa do Brasil, hoje tem duas decisões, tem o Fluminense jogando no Maracanã contra o Corinthians, tem o São Paulo jogando no Morumbi contra o Flamengo e eu vou dizer aqui o que previamente eu espero desses jogos, até porque isso gera memes maravilhosos para vocês oarem com a minha cara, porque normalmente a gente erra as previsões dos jogos, mas não vou me omitir de dar o meu palpite, meus palpites são simples, eu acho o Fluminense favorito contra o Corinthians e acho o Flamengo bem favorito contra o São Paulo, não preciso explicar muito, todo mundo sabe o time que o Flamengo tem, dos quatro ali o São Paulo é o mais frágil, seguramente pelo que ele tem jogado e não necessariamente por ser um time muito pior que o Corinthians ou que o Fluminense, não é isso, mas não tem apresentado nada muito consistente, nós já estamos no mês de setembro, indo para agosto e o São Paulo tem alguns momentos que você fala, pô maneiro, jogou legal e tal, mas assim, a média, se você pegar, sei lá, o São Paulo jogou 50 anos, jogos, 45, sei lá quantos jogos do ano, o São Paulo deve ter jogado, vamos imaginar 50, o São Paulo deve ter jogado de mais ou menos para mal 35, deve ter jogado 5 jogos muito bem e deve ter jogado 10 jogos e você fala, pô legal, foi bem e tal, então assim, não é o normal, não é um time assustador, o Corinthians joga mal a maior parte dos seus jogos, até mais do que o São Paulo, mas ele consegue resultado e o São Paulo não conseguiu os resultados do Corinthians, então o Corinthians ele é mais efetivo do que o São Paulo até agora na temporada, o Fluminense joga um futebol muito vistoso e até este momento com resultado, o que eu acho preocupante na questão do Fluminense, parte física, eu acho que o Fluminense está dando sinais, a gente conhece o Diniz, a gente conhece o trabalho do Diniz, a gente sabe que ele leva o time no limite pra caralho e a gente sabe que esse limite físico que o Diniz usa faz parte da intensidade do jogo dele, que o Fluminense não tem um elenco com peças de reposição como os outros tem, então o Fluminense jogar com o time titular, por exemplo, no final de semana, eu achei esquisito, porque foi porra, eu achei que os caras iam poupar pra pegar o Corinthians e tal, se não fizer falta, beleza, se o jogo for ficando arrastado, ficando complicado, o Corinthians conseguindo segurar um empate ou eventualmente tá até ganhando o jogo no Maracanã e fisicamente for ser exigindo do Fluminense, eu acho que o desgaste pro Fluminense é merda, porque porra, ele não tem um banco de reserva pra ficar alternando time A e time B e jogando duas competições em alto nível e tal, então assim, eu acho que a preocupação do Fluminense é física, porque tecnicamente ele tá muito melhor que o Corinthians. Contra o Fortaleza, o Fluminense quase se enrolou exatamente porque o Fortaleza saiu na frente e eu falo, só que aí vem o lado bom do Diniz, né, o Diniz foi lá, sacou o zagueiro e foda-se, foda-se. Aí eu acho que inclusive o técnico do Fortaleza lá, o argentino Moivueta, faltou pra ele o culhão do Diniz, quando o Diniz tirou um zagueiro, você tem duas opções, ou você recuta o time e fala, agora eu vou deixar ele atacando, porque ele já disse pra mim que ele não vai mais se defender, ele vai vir com tudo, e eu vou fechar a casinha aqui, ou eu meto um cara lá na frente e falo pra ele, tu vai vencer o zagueiro, então eu vou fazer o terceiro. Não tem esse técnico mais, esse técnico talvez seja só o Diniz, não existe mais esse cara no futebol, né, o cara que tem o culhão de falar, não, eu vou dentro desse cara. Eu gostaria de ver um cara fazer um negócio desse, ele vai falar, pô, o cara tá sendo macho pra caralho, tá vindo pra cima de mim com um zagueiro só, eu vou meter um atacante em cima desse zagueiro, o único dele lá agora, quero ver como é que ele vai fazer. Eu acho que é uma estratégia de defesa até melhor do que você meter 11 caras atrás, até porque o Fluminense foi lá e reverteu o resultado, então não deu tão certo assim. Mas, enfim, acho o Fluminense favorito contra o Corinthians, acho que o Fluminense, só a questão física me preocupa, o Corinthians tem uma defesa muito organizada, mas é um time muito, muito, muito limitado ofensivamente, que não consegue jogar futebol, isso é realidade pura e simples, o Corinthians tem muita dificuldade de criação e perdeu, né, aquele time que a gente imaginou com o Juliano Paulinho, Renato Augusto e o William, hoje é só o Renato Augusto, então já não é também mais aquilo e tudo. Então eu acho que em dois jogos, eu acho que hoje o Fluminense é favorito contra o Corinthians e imagino que vai conseguir a classificação. Do outro lado, nós temos uma discrepância muito grande, o Flamengo é com muita sobra o melhor elenco da América do Sul, o Flamengo hoje jogaria na maior parte dos torneios da Europa, não estou dizendo que ganharia, mas que ele jogaria e faria um bom papel, é um puta de um time, é um puta de um elenco, tá jogando bem, tem um poder de torcida bizarro, é difícil pra caralho imaginar o São Paulo eliminando o Flamengo, mas, em todos os poréns, ainda assim é o São Paulo. E sendo o São Paulo, você tem que olhar pro outro lado e falar, não, 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 aqui não tem 70 a 30 não, enquanto o São Paulo é 60 a 40 no máximo, porque o São Paulo é um time grande, como o Flamengo também nos seus piores momentos nunca deixou de ser um time grande e de ser favorito na sua casa e de ter condições de classificar, então eu acho importante o respeito, achei importante o Flamengo, achei um gesto do Flamengo inteligente até de jogar com o time reserva contra o Palmeiras e falar, ó, isso é um sinal de respeito ao São Paulo, por mais que o jogo contra o Palmeiras fosse importante, nós estamos respeitando, nós sabemos que do outro lado vem um grande adversário, então é um jogo onde o São Paulo tem como única grande alternativa técnica ou fazer uma surpresa tática ou então intimidar o Flamengo deixando claro que aquele é o campeonato dele, como é que eu vou explicar isso de uma forma mais clara e mais prática sem tanto malabarismo pra perfumar a situação. O São Paulo só tem isso, a Copa Sul-Americana é o prêmio de consolação, se der joga aquela merda, se não der nós vamos tentar ganhar de campeonato grande, tanto que eu fiquei puto quando o São Paulo foi lá, o Nicão falou que a nossa Copa do Mundo é a Sul-Americana, a Copa do Mundo, o dia que o São Paulo jogar a Copa Sul-Americana é como uma Copa do Mundo, acabou o São Paulo, a nossa Copa do Mundo é a Copa do Brasil, nesse momento. E se você for eliminado pelo Flamengo aí você pensa no outro, mas nesse momento é a Copa do Brasil. O que que o São Paulo tem, eu acho que ele pode passar pro Flamengo com gestos, né, desde o primeiro minuto? É o seguinte Flamengo, se alguém for entrar duro, você, eu vou entrar mais duro que você. Por quê? Porque eu só tenho isso, esse é o meu grande objetivo, você tem dois objetivos maiores do que esse na minha frente e você tem quatro jogadores, pelo menos, que estão achando que tem uma possibilidade aí de Copa do Mundo e que não querem perder a Copa do Mundo. Então, cara, o fator intimidação ele faz parte do futebol. Goste você ou não, ache bonito ou não, isso é fato, né, ele funciona dessa maneira. O São Paulo provavelmente, imagino eu, ou ele vai entrar em campo e agredir o Flamengo, marcar o Flamengo em cima e tentar surpreender, porque o ponto fraco do Flamengo é a defesa, fraco não, menos forte, né, eu diria. Ou então o São Paulo vai entrar em campo e nas primeiras dez divididas do jogo dizer pro Flamengo o seguinte, ó, foca no outro, porque hoje aqui e na quarta que vem, se tiver que sair sangue, vai sair sangue, porque pra mim isso aqui é vida ou morte, pra você é mais um. Então, esse é o único cenário que eu consigo imaginar o São Paulo colocar algum tipo de equilíbrio diante do Flamengo. Se os dois times jogarem em igualdade de vontade, determinação, foco, tecnicamente, o Flamengo arrebenta o São Paulo. Tem que ter um diferencial, e esse diferencial eu acho que pode ser o fator de que, ó, esse campeonato não, esse aqui sou eu, você joga o outro. Você tá no jogo, até melhor que o meu, mas esse aqui sou eu. E o fato de São Paulo eventualmente fazer alguma surpresa tática, ir pra cima, ou tentar alguma coisa diferente, né, enfim. Não tem muito que eu possa surpreender mais do que o Rogério Senna tem em mãos pra fazer. Vai ser curioso se o São Paulo se classificar? Não. Vai ser previsível? Não, também não. Previsível é o Flamengo se classificar. É curioso, é estranho o São Paulo ganhar o jogo no Morumbi? Não, não é. Nunca na história do futebol será estranho o São Paulo ganhar um jogo no Morumbi, contra qualquer adversário, como nunca na história do futebol foi estranho o Flamengo ganhar um jogo no Maracanã. O que pode pegar é uma diferença, uma expulsão, um pênalti, um resultado mais amplo, um jogo em comum. Então, assim, a chance do São Paulo, pra ser prático e razoável. Fluminense e Corinthians é um jogo razoavelmente aberto com o Fluminense num momento melhor do que o Corinthians. São Paulo e Flamengo é um jogo muito mais pro Flamengo do que pro São Paulo, onde o São Paulo pode acabar apresentando uma surpresa e conseguindo uma classificação que não é provável, o que não torna impossível. Então, separemos as coisas, mas o que eu tô imaginando pra hoje é isso. Aí, dependendo do que acontecer hoje, a gente imagina outra coisa pro jogo de volta, porque aí você tem um contexto prévio. Você tem um resultado anterior pra ser revertido. Por enquanto, a gente tá tudo no zero a zero. O que eu imagino é isso. O São Paulo tentando na base da intimidação, da força, né? E o Fluminense tentando ali tocar a bola, jogar o futebol dele e falar, Corinthians, eu sei que você se defende bem, mas você também não ataca porra nenhuma. Então, se o dia que o Diniz quiser falar, hoje eu vou tirar um zagueiro, hoje é um dia que, em tese, ele pode, porque o Corinthians é ofensivamente muito fraco. Então, vamos ver como é que isso vai ser desenrolado durante o jogo, né? Ninguém tá aqui pra ser guru, né? Pra apostar e ter bola de cristal. Mas é o que eu tô esperando pra hoje. Vamos ver. Tomara que a gente tenha dois grandes jogos e que o mata-mata vença sempre no final, porque é o melhor formato de futebol que existe. Valeu! Tchau!